5 coisas que você já fez no Brookhaven Vamos lá, se a gente acertar pelo menos uma, você tem que deixar o like e se inscrever no canal, combinado? Primeira coisa, você já tentou invadir a casa de alguém no Brookhaven Segunda coisa, você já tentou falar alguma coisa inapropriada no chat e o Roblox corrigiu com o restante Terceira coisa, você já brigou com algum folgado ou folhada no Brookhaven Quarta coisa, você já foi até o fim do mapa só pra ver o que tinha E quando chegou lá, não tinha nada Quinta e última coisa, você já tentou fazer algum bug e ficou triste porque era mentira Se você já fez pelo menos uma dessas coisas, deixa o like e se inscreve